E hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês aí, falando sobre a cloaca do pato. O que é isso? É quando ele fica extremamente estressado ou ansioso, né? Ele fica muito agressivo também, principalmente quando a sua parceira, que é a pata, está chocando, né? Que foi o caso do meu pato aqui. Porque ele estava o tempo todo acompanhando Nina no ninho, né? Porque ela inventou de chocar, até agora está chocando, não tirou nada ainda. E o que acontece é que ele estava muito ansioso. Toda vez que ela estava no ninho, ele ficava lá, tomando conta dela. Porém, queria ficar pegando ela de manhã, de tarde e de noite. E a bichinha estava choca e ela já não saía do ninho. Então, tem o outro pato aqui. Ele, com a ansiedade dele, pra brigar também, muito ansioso, foi que num dia aí, quando a gente acordou, estava tudo bem. Quando foi de tarde, ele apareceu com a cloaca dele caída, que é a parte íntima dele, o pintão dele aí, caído pra fora, e que não entra mais. Isso já faz mais de 15 dias. Eu fui pesquisar sobre o assunto, e o que eu entendi é que é normal acontecer isso, em alguns casos. Porém, pode ser reversível ou não. Ele pode viver eternamente, até o fim da vida dele, com essa cloaca aí pra fora. Ou ela pode voltar pra um lugar, né? Então, eu tô torcendo aí que realmente ele volte e que fique bom. Mas, pelo que eu tô vendo, tá bem difícil, gente. É bem estranho. Eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês. Se vocês não quiserem ver, vocês pulem essa parte. Porque eu, particularmente, eu nem gosto de ver, tá? Parece mais um macarrãozinho parafuso. Ó. Ali, ó. Aquilo ali é a parte íntima dele. Chama-se cloaca. Isso que aconteceu com ele, né? Como eu disse aqui pra vocês. E ela não sobe, nem desce, nem vai, nem vem. Fica sempre aí. E também, já tá bem melhor. Porque tava muito grande, gente. Tava muito feio. Não foi, meu amor. Gente, ó como ele fica pálido atrás de brigar. É interessante como eles querem brigar. Porque eles eram muito amigos. De uma hora pra outra, esses patos o endoidaram. E não quiseram mais ser amigo um do outro. Depois que chegou Nina e Lili, que é a minha marreca e a pata que tá chocando, eles não quiseram mais ser amigos. Porque eles ficam disputando as patas. Aí, agora eu separei. Cada uma tem a sua, né? E também eu vou comprar um marreca pra dona Lili. E a outra pata pra seu nino. Porque tá difícil aqui a convivência deles três. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem, tá? Beijo pra vocês. Compartilha esse vídeo pra outras pessoas que queria também saber e entender que esse problema desse pato é normal, tá? Não tem nada de anormal. É do estresse dele, tá? Depende muito do bem-estar dele, tá bom? E é isso. E é isso.